E FLAMES E FUELS Para quem não sabe, eu gravei cerca de 31 vídeos em um fim de semana E esses são apenas os vídeos que estão vindo aqui para o canal Ainda faltam lançar 11 vídeos depois desse da Pharah que vocês estão vendo Ali foi uma kill muito tranquila, tipo, o cara estava embaixo tentando segurar o kart A Pharah tem esse ponto onde você consegue usar o jetpack dela para poder pegar uma impulsão bacana E de longe como o míssil dela é ou é Lembrar bastante o Soldier lá do Team Fortress 2, é super tranquilo de pegar O cara estava falando, foi 31 vídeos apenas aqui para o canal Olha só, chegou o Hanzo ali, ele tentou subir a parede, mas foi de boa, a gente conseguiu levar Ele caiu, na verdade morreu, faleceu de cara no chão, menino Olha só, a vantagem da Pharah é isso Olha a altura que você pega, você consegue ter uma visão de mapa absurda para poder passar Esse jogo foi onde eu tive até agora o meu maior streak de kills Foram 19 abates, se não me engano, sem morrer É algo assim A parada aqui, tipo, eu gravei 31 vídeos, só que no total foram mais de 90 vídeos Dos quais vários deles eu tive que descartar porque não era um conteúdo bacana aqui para o canal E quem me conhece há muito tempo sabe que eu não trago vídeo Que não seja um conteúdo que eu vá gostar, que eu mesmo vá querer rever Os vídeos de Overwatch são um principal exemplo disso Praticamente todos os vídeos eu gosto de rever Esse Reinhard deles ali, ele teve um pequeno problema Onde naquele canto, o Reinhard e o Winston, eles não conseguem passar por ali O modelo deles é muito grande para passar por aquele lado do kart Então acabou sendo muito fácil da gente puxar o carrinho por ali e mandar ele de volta Um combo muito bom no competitivo com a Pharah é jogar junto com a Mercy Porque você consegue ter o jetpackzinho da Pharah, você consegue ir para o alto e tal numa boa E lá de cima você puxa a Mercy junto com você E isso você consegue garantir que você tem aquele burst de dano né Que ela dá, que a Mercy dá junto no foguete da Pharah e como é um dano em área da Pharah E também gera muito ultimate para o inimigo porque ele não tem aquele dano que vai levar o cara de uma vez só Que nem um missão na cara da Pharah acaba fazendo Ali eu joguei só o braguetinho para forçar esse McCree a descer Acabou funcionando, ele acabou caindo de lá, olha só, já 10 abates aqui Coisa bonita, o Reinhard dele está passando Achando que está o monstro por ali Mas ele não sabe de nada, a gente tinha aquele Lúcio Veio o batidão Lúcio ali no chão Botou já a gente numa boa Esse mapa é muito bom para jogar de Pharah Ele tem uns pontos altos muito tranquilos Outro mapa que eu gostei bastante mas que eu não cheguei a jogar É aquele mapa mexicano Um mapa que eu imagino que também vai ser absurdamente bom para ela Por causa justamente dos ângulos e dos telhadinhos que você tem Outra coisa interessante, um que eu não curti muito foi o King's Row Eu não gostei muito de jogar de Pharah no King's Row Eu sinceramente espero que quando o beta voltar agora no meio de janeiro Ou então no início de fevereiro Que é mais ou menos quando vai voltar Eu consiga o convite definitivo Dessa forma a gente vai ter pelo menos um vídeo de Overwatch por dia aqui no canal Dependendo de como for, se eu conseguir gravar mais de um gameplay É capaz até de eu trazer uns dois ou três vídeos de Overwatch em um dia só Porque é um jogo que eu gosto muito, muito de jogar E eu inclusive estou querendo narrar o jogo Estou querendo começar o cenário competitivo do jogo aqui no Brasil Então manda lá no Overwatch Brasil Overwatch BR ou alguma coisa do Overwatch Brasil lá no Twitter deles Manda lá, pede para poder eles habilitar o V7 Eu sei que eles se pediram muito Quem sabe vai que com muita reza, muita pedido brabo A gente consiga entrar numa boa E vai que eles liberam para a gente poder gravar Eu quero muito poder trazer Uma coisa curiosa agora, olha só Eu já aviso por ali que eu estou com a minha ult on Porque o que acontece muitas vezes Ó, a Fara deles É isso que eu falo Esse mapa, ele tem uns pontos muito bons de Fara Eu simplesmente usei a minha habilidade por ali Para poder empurrar o maluco para longe E tentar jogar ele no meio do meu time Dessa forma a gente consegue tirar o cara dali Eu vou só dar aquele check básico aqui atrás Porque o cara pode ter vindo por dentro da nave Para poder me flanquear Que eu imaginei que isso fosse acontecer Mas acabou não sendo Eles estavam só trocando por ali E aqui eu tenho que tomar bastante cuidado Esse é um ponto onde o Junkrat acaba gerando muito dano Porque você está num espaço fechado Então ele gera uma quantidade absurda A Mei aí é que é a foda Porque ela te congela E uma vez que ela te congelou Ela vai usar aquele dardo do tiro secundário dela E é um abraço Meu time teve muita dificuldade Para puxar aqui nesse ponto Nesse momento E eu fiquei meio naquela de Tipo, eu não tenho muito o que fazer Eu estou num clean spray alto E se eu entrar solo agora Vai dar mais ruim para o time do que qualquer outra coisa Olha a vida desse infeliz ali embaixo Ele ficou por muito pouco A parada curiosa Você usa o combo da sua bomba de dispersão Junto com o auto ataque E ele gera um dano muito bom Aquele maluco ali inclusive Levou na cara o míssel E ele saiu com muito pouca vida Eu acho inclusive Que o meu time fechou o abate depois Eles ali acabaram se ferrando um bocado Eles foram para aquele ambientezinho dali Que é o ambiente mais fechado E veio o Reinhard deles por trás ali Para tentar segurar a galera Mas como ele estava sozinho O time dele não estava junto Ele também não tinha a batida dele no chão Acabou sendo bem tranquilo da gente puxar Nesse ponto aqui É um dos choke points desse mapa É um dos pontos onde é mais complicado de puxar Vantagem da Pharah É que justamente nessa parede ali Que eu estava tentando passar Você tem uma vantagem pelo seu voo Você consegue passar por ela Para poder gerar dano da backline do time inimigo E isso é uma parada importantíssima Você vai só dando toque no shift ali Para poder manter o combustível Devagarinho E dessa forma você consegue puxar numa boa Essa posição da ponte que eu estou Ela é um pouco complicada Porque você acaba ficando entre a frontline E a backline do time inimigo Então foi tipo Só levei o Hanzo por ali Depois que eu vi onde é que eu estava Foi tipo Peraí Vou levar aquele Hanzo Vou meter meu paraquê Que a coisa vai ser feia E vamos lá Justiça de cima nos malandro Eu consegui só um abate Infelizmente Eu não estou muito bom Eu não estou jogando muito bem Com essa ultimate deles Mas foi uma parada muito Muito É assim Serviu para tirar o Reinhard E a gente puxar Funcionou Mas podia ter pego mais abaixo E tal Podia ter esperado um pouco mais Para poder mandar a saúde Nesse ponto agora Eu até fico um pouquinho surpreso Que eles não puxaram A estratégia de mandar Várias divas Para segurar Porque para quem não sabe A diva acaba tendo duas vidas E quando você está ali Naquele ponto de segurar Você puxa algumas divas Puxa um Winston E você tenta segurar O máximo possível Bom, mas enfim Foi isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do gameplay Com a narração assim por cima Tem mais um gameplay Do McCree Que vai vir nesse mesmo estilo Que foi um gameplay Também absurdamente bom E eu não quero desperdiçar Aquele vídeo De toda forma Deixa aquele seu joinha Se você curtiu Se não, você sabe o que fazer Compartilha o vídeo Que isso ajuda pra caramba O crescimento aqui no canal E se você ainda não é inscrito Clica no botão Se inscreve aí embaixo Que tem vídeo aqui Todo santo dia É isso aí Eu sou o V7 Fico por aqui E fui!